Oi pessoal, boa tarde, tudo bem aí com vocês? Gente, eu tô aqui preparando pincéis, tá? Pra enviar aí pro pessoal. Sai daqui, Harry, sai. Quando o pai vai dar aula, você já vem, né? Parece que adivinha. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, tá, pessoal? Porque os pincéis, eles não vêm assim, ó. Esse aqui eu já preparei. Olha como ele tá ótimo, ó, pra pintar. Vendo? É todo um processo. Eu uso o... Uso o barbeador também pra me auxiliar aqui. Vou colocar isso aqui em cima. Vou tirar aqui os excessos. Oi, Tânia. Boa tarde, tudo bem? Gente, eu vou mostrar o passo a passo, tá? Eu só tô lixando esse aqui, finalizando. Pessoal acha que é fácil, mas não é, gente. Tá bom? Não é fácil, é difícil. E eu preparo um por um. Ó, aí depois que eu vou cortando um pouco, eu vou lixando, tá? Pra que ele fique ideal. Porque também, a minha irmã, não é só pegar o pincel e pintar. Muitas vezes a dificuldade está no pincel, tá bom? Então eu preparo um por um do jeito que eu uso pra pintar. Ó, esse aqui é um doze. Tá vendo? Ó, tô lixando os dois lados. Olho se algum pelo fica assanhado. Se ficar, eu volto, ó, com a tesoura. Tá? Não é um processo também bem rápido. Pessoal diz, ah, eu pedi o pincel. Não chegou aí, gente. Tenha calma, todos vão chegar. Ó, tá vendo? Você tem que ir preparar um por um. Ó. Ó, esse aqui já tá bom. Só ficou aqui um pouquinho cavadinho, mas só tira um pouquinho na lixa. Vou mostrar agora o passo a passo, tá? Deixa eu terminar esse aqui. Essa lixa tá um pouco velha. Ó. Ó, como ele tá ótimo, né? Pra pintar. Esse aqui já tá pronto. Vamos lá, gente. Como é que eu faço? Ó. É um processo lento, né? Não é tanta pressa. Até o pituar, eu tiro alguns pelinhos. Tá bom? Vou mostrar, dona Juscelene. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Tá? Pra eu mostrar aí pra todo mundo. Porque, graças a Deus, eu vendi bastante pincéis, gente. Aí tô preparando aqui, aperreado, preparando um por um. Pra mandar pro pessoal. O pessoal já tá, é, já tá aperreado. E eu entendo, gente, também. Tem uns que faltam enviar, tem uns que eu já enviei. Ó, gente. Eu pego... E depois... Deixa eu só mostrar aqui o depois o que é que eu faço, ó. Eu pego esse papel bolha, pra que eu não gaste muito com o frete. Tá vendo, ó? Aí eu pego o papel bolha, recorto, enrolo eles. E aí eu mando dentro de um envelope desse. Deixa eu mostrar aqui, passo a passo, para vocês, ó. Quando vocês quiserem mandar, por exemplo, um pendrive. É... Enviar alguma coisa assim pequena, gente. Não precisa você colocar numa caixa. Porque se você colocar numa caixa, eles vão cobrar 70, 80 reais. Aí não compensa, né, pra gente. Porque, por exemplo, eu vendo o kit. O kit, deixa eu mostrar aqui, ó. O kit de pincel, ele vem. Tudo da Condor, ó. Tá até o preço aqui. Ó, tudo da Condor. Tá vendo? São pincéis original da Condor. Vem um filete desse. Vem um pituar da Condor também. Ó, Condor. E vem mais esses quatro pincéis já preparados, gente. Tá vendo? Ó, já preparado. Um aqui eu já preparei. Então, assim. Por exemplo, se eu for gastar aqui de pincéis, eu já gasto aqui mais de... Eu já gasto aqui uns 50 reais. Só de pincéis, né? Aí eu vendo por 89,90. Aí vai o quê? Se eu... Quando eu vou no Correio, eu ainda pago o quê? Uns 14, 15 reais. Porque eu mando no envelope. Se eu mandar, né? Como pacote, como caixa, eles ainda cobram uns 70 reais. Aí, no caso, eu ainda vou ter de pagar pra mandar o pincel. Entendeu? Aí não compensa. Então, se você vai mandar alguma coisa pequena, o pessoal aí que manda coisa pequena, né? Mande como carta registrada. Você só não vai ter o código de rastreio, porque é uma carta que eles vão enviar. Mas, em compensação, o valor diminui pela metade, tá? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu só tirar aqui esse preço. Ó, vamos lá. Tô preparando aqui, finalizando esse kit do cliente. Ó, pego ele aqui, ó. Ele já... Ele vem horrível. Ele não presta, tá vendo? Ó, pra pintar. Então, o que é que eu faço aqui? Eu pego aqui a minha tesoura, tá? Eu não gosto de cortar ele em arco, tá? Não gosto de cortar ele em arco. Eu dou um corto. Seguro aqui, aperto ele bem. Ele vai abrir as pétalas. E eu venho a certa altura. Ó, deixa eu ver. A tesoura, você chega, ó. Vou mostrar aqui mais de perto, ó. Pega a ponta da tesoura, ó. E marca aí até o número 1. Tá vendo essas tesourinhas? Ela já viu o número 1, 2, 3. Você chega na reta do número 1 e marca a altura do número 1. Tá vendo? Ó, a altura do número 1. Ali o resto que sobrou, você vai cortar. Então, o que é que eu faço, ó? Eu pego aqui, aperto. E venho. Corto numa quina. Ó. Já vou para outra quina. Viro o meu pincel. Vou cortando a mesma altura, outra quina. E aí, eu aparo em cima. Eu gosto de fazer assim. Eu aparo o restante em cima. Olha aí. Aí, o que é que acontece? Ele fica, gente. Cuidado. Para você não cortar daqui do que prende o pincel. Tá bom? Ó, daqui do pé. Você não pode cortar aqui do pé do pincel. Você vai ter que cortar do meio para cima. E você vem fazendo camada. Tipo aquelas camadas de repicado de cabelo. Ó, eu uso muito esses aqui. Tá? Esse aqui, o 12. Tá vendo? Ó, que delícia. Tá esse aqui, belichadinho. Eu uso muito esse 12. Esse aqui, eu uso para essumado. É aquele que eu essumo muito. Esse filete. Você já sabe que é para puxar aqueles arabescos fininhos. E esses aqui para... Gente, essa tosse não vai embora mais. Meu pai amado. E esses aqui, gente. Eu uso para apitar normal. Não uso mais do que esse. Aí, agora, o que é que eu venho? A gente não... Vocês não vê aquele corte de cabelo que você vê em camada? Plástico bolha. Plástico bolha mesmo. Tá? Ó. Aí, você vem, ó. Cortando aqui, ó. Assanhando. Pegando essas camadas, tá? Perto da ponta do pincel. E você vem cortando. Cuidado para não descer demais. Nem pegar também camada demais. Tá? Não vá até o pé do pincel. Ó. E você vem... Cortando de um lado. Vira o outro. E você vem pegando essa camada mais grossa da ponta. Tá vendo? Vem colocando a tesoura. Aí, vai assanhando os pelos. Aí, você vai cortando, ó. Que esse pelo são excesso que não serve, ó. Tá vendo? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o notebook, gente. Para eu ligar a luz. Para vocês verem melhor. Verem melhor. Tá? Só um segundo. Deixa eu pegar aqui o notebook e colocar aqui. Para ligar a luz aí. Para vocês verem melhor. Deixa eu colocar ele aqui. Deixa eu ligar ele aqui. Meu notebook tá quebrado. Boa tarde, dona Josefa. Boa tarde aí a todos. Deixa eu ver se eu ligo aqui. Pronto. Agora ficou mais claro. Ó. Aí, o pessoal, por isso que o pessoal, ah, professor, cadê os meus pincéis? Ainda não chegou. Mas, gente. Tem todo um processo, tá? Eu tenho de preparar um por um. Tá? Porque vocês não querem pincel normal. Se vocês quisessem pincéis normal, vocês comprariam aí. Né? Em qualquer papelaria. Vocês querem os pincéis já preparados. Todo bonitinho. Que ajudem vocês a pintar. Então, por isso que eu tô preparando, gente. Um por um. Já tenho esse monte aqui. Já tenho de comprar mais para preparar. Vamos lá. Ó. Eu peguei aqui. Mas eu tô mostrando aí. Tá bom? Para vocês, ó. Tá vendo? Eu já tirei aqui as camadas. Tá? Tira alguma camada que você pressiona. Vê se sai camada na lateral. Também. Ó. Se sair, você ia para. Tá? Ia para aqui, ó. Dou uma paradinha de um lado. A paradinha do outro. E em cima eu gosto de deixar ele assim meio quadrado. Aí eu já começo. Pego aqui, ó. O meu barbeador. Vou colocar aqui em cima desse vidro para não cortar o tapete. Coloco, posiciono ele aqui. Pego um barbeador normal. Tá? Aí você já dá, ó. Umas puxadas. Cuidado para não pressionar muito o barbeador. E ele cortar só um lado. Tá bom? Ele vai tirar um pouco do excesso. Você vai passando ele meio leve. Cuidado para ele não pegar também aqui do pé da lata. Tá? Ó. Esse aqui eu já vou preparar para outro cliente. Ó. Ele já afinou. Tá vendo que ele já deu uma afinada? Foi tirado o excesso? Eu ainda pego a lixa. Tá vendo, gente? Que é um trabalho. E aí eu venho. Pressiono o meu dedo. E a gente vem diminuindo o volume, ó. Lixa de pé mesmo, tá, gente? Lixa de casa pode ser. Ó, Nelly. Então, dá para você preparar aí também, tá, gente? Compra o pincel condom normal. E você mesmo prepara. Ó. Aí vai assanhando alguns pelinhos. Tá vendo, ó? Que é o excesso. Aí você vai cortando esse excesso, ó. Professor, ele vai ficar muito fino? Vai. Vai ficar fininho. Tá bom? Mas é normal. Se você quer ele mais redondinho, né? Para fazer aquelas florzinhas. Ó. Tá vendo que ele já fica uma posição muito boa de pintar, gente? Para fazer aquele contorno de um lado. Tá vendo? Aí eu vou tirando aqui ainda mais a ponta. Porque a ponta do pincel, gente. Deixa eu mostrar aqui. É a parte... Deixa eu pegar outro pincel aqui do outro cliente. Ó. A ponta do pincel, ele fica mais largo do que aqui na lateral. Então, isso atrapalha muito. Ele vem com muito, muito grande. Eu vou cortar esse aqui daqui a pouco. Para que vocês vejam. Deixa eu terminar esse. Tá vendo, gente? Como é... Trabalhoso. Ó. Agora vocês não vão reclamar mais. Porque demora a chegar. Eu vou postar esse no Zap, dona Perpétua. Tá bom? Vou postar ele no Zap. No YouTube. Tá? E eu mando o link lá para vocês. Ó. Pressiono bem. Vou pressionando. Olha que... Que belezura. Tá vendo? Aí você vê, ó. Que alguns pelinhos... Ó. Dá para ver aí, ó. Que alguns pelinhos ainda se assanham. Esse que ia assanhar, você ainda tem de voltar lá, ó. E cortá-los. Que eles são excessos. Com cautela, tá, gente? Para não ficar aquele buracão. E aí eu passo mais uma vez. Para desgastar ele um pouco. Olha se tem algum excesso. Cortar um pouquinho aqui da ponta. Se ele não já ficou grande. Ó, pessoal. Tá vendo? E dou mais uma passada. Então é todo um processo. Com calma. Ó. Você vai olhando, tá? Não tenha pressa. Se assanhar. Porque ainda tem excesso. Cuidado para não cortar muito no pezinho aqui da lata. Tá bom? Porque quando você corta muito no pé. Ele solta os pelos. Porque a latinha ali é o que segura. As cerdas dos pincéis. As cerdas. Ó. Isso aqui tá pronto, ó. Terminei. Dois pincéis. Tá vendo aí a demora? Vamos para mais um comigo aqui. A gente compartilha aí nos grupos. Tá bom? É porque o pessoal também. Dona Maria. Que eles me compraram os pincéis. E tem razão de me cobrar. Eles estavam me cobrando bastante. Só que aí eles acham que, por exemplo. Comprou hoje. Eu já vou lá e envio. Gente, não. Eu não vou e envio. Eu preparo logo o pincel. Para poder enviar ele. Da melhor forma. Para que você pinte, né? Porque não adianta. Você não quer um pincel. Do mesmo jeito. Né? Ó. Esses aqui do Pituá. Você possa ver, ó. Que em volta. Deixa eu ver se dá para ver aí, ó. Ele tem também umas cerdas assanhadas. Então, o que é que eu faço, ó. Eu também dou, ó. Uma. Um pouco de aparadinha nele, ó. Pouquinho. Seguindo o formato dele. Pressiona ali. Que ele fica grande, gente. Ó. Tá vendo? Aí você vem tirando os excessos também. Ele vem grande demais. Vem aqui dando uma raladinha. Com a lâmina da tesoura, ó. Que isso também tira alguns excessos, ó. Com a lâmina dela. Eu venho ralando, ó. Para não usar o barbeador. Eu uso a lâmina dela, ó. E ela vai tirando alguns pelos mortos. Tá, ó. Pego aqui o Pituá, ó. Dei uma diminuída. Pouquinha. Aí eu pego aqui, ó. No sentido da... Ó. Nesse sentido. Tá ralando essa quina aqui. Para ele ficar... Voltar a ser redondo. Ó. Tá vendo? E ele ficou um pouco menor. Já tá ótimo aí para isso. Vamos lá. Vou preparar mais um aqui para o cliente. Ó. Tem uns pequenininhos aqui também, né. Que vai no kit de vocês. Número 4. Número 2. Número 2. Número 4. Vai o número 8. Que é maravilhoso esse pincel. E vai o número 12. Oi, Dona Otília. Olha lá. Vamos lá. Pego aqui, tá? Já venho aqui com o medidor, ó. Se o pincel é maior, tá? Olha bem. Você tá com a tesoura. Aquele lá eu aparei no número 1. Por quê? Porque era um pincel menor. Né, gente? Aqui é um pincel menor. Não vou acabar a serda dele. Porque ele vai sofrer desgaste quando eu for pintar no meu guardanapo. Não é verdade? Então, o que é que eu vou fazer agora? Como ele é maior, você sobe um número na tesoura. Ó. Então, eu pego aqui, ó. Número 2. Boto aqui o número 2. Tá vendo? Pra ter uma noção. E nesse número 2, o que passar desse número 2, eu vou cortar. Porque é excesso. O kit completo é R$ 89,90. Tá? Com frete grátis. Ó. Então, eu pego aqui o número 2. Tô vendo aqui. Boto ele bem no meio do pincel. E aí, eu já tenho uma noção do que vai ser excesso. Tá vendo, ó? E eu pego aqui. Essas tesourinhas são ótimas. Eu corto aqui virado para lá, ó. Vou cortando. Ele vai querendo fugir, mas eu vou apertando. Ó. Você acha que vai desgraçar o pincel. Tá vendo? Então, você que está iniciando o corte do pincel, não corte demais. Tá bom? Não corte demais. Vai corte maior. Deixa ele maior. E depois você vai cortando aos poucos. Para você não desgraçar. Ó. De um lado, do outro. Ó. Quando eu meço aqui o número 2, ficou bem na linha. Tá vendo, ó? E aí, o excesso aqui. A minha irmã Ide, eu corto. Aqui. Reto. Tá vendo? Na ponta reta. De um lado, do outro e ponta reta. Esse é o pincel número 12. 89,90 frete grátis. Tá? Ó. Número 12. Tá bom? Aí, você percebe. Perceba. Ó. Que... Como fica grosso. Aí, o pessoal pega ele aqui e vai pintar. Aí, não consegue. Você não vai conseguir pintar com esse pincel. Tá bom? Você não vai conseguir, porque ele tá com as cerdas virgem ainda. Tá muito grosso isso aqui, ó. Fica essa camada muito grossa. Então, você vai ter... Ô, Isa. Chama aqui em algum desses zap, tá bom? Pode chamar nesse 8.2. Tá? Minha sobrinha aqui. Vale atender a minha sobrinha. Ó. Aí, eu pego aqui, ó. E venho pegando a camada de cerdas de cima. E já vou aparando. Tipo um degradê no cabelo. Não. Deixa eu mostrar aqui. Tipo um degradê. Embaixo aparece enviado, Notília. Ó. Aí, você vai cortando as camadas. Só não chego muito perto. Tá? Perto demais aqui da lata. Você não pode cortar lá na lata. No alumínio do pincel. Ó. Você vai fazer no degradê. Ó. Tá vendo? Cortei uma camada aqui. Outra camada aqui. Eu já viro. Já vou fazer outro degradê desse lado. Ó. Pego aqui as cerdas assanhadas. Ó. Corto o degradê. Gente, eu vou postar também esse vídeo lá no YouTube. Pintando com alegria. Ó. Venho mais pra cima. Corto já outra camada fininha. Tá vendo? Ó. Vou fazendo tipo um degradê, ó. Dá pra ver aí, ó. Né? Aí já pego aqui, ó. Apoio aqui. Ele aqui. Pego meu barbeador. Barbeador normal. Foi até que fiz a barba, gente. Ó. Aperto. E venho com o barbeador. Tá? De leve. Por cima tirando um pouco do excesso. Ah, professor. Eu não quero ir com o barbeador que eu tenho medo. O que é que eu faço? Eu posso pegar aqui a lâmina. Um lado da tesoura. Segura assim, gente. Numa perna. Posiciona. Apoio aqui, ó. O dedo aqui. E eu posso vir ralando, ó. Ralando aqui. Na parte de cima, tá, gente? Eu não pego aqui do pé da lata. Eu pego mais acima, ó. Tá vendo? E venho ralando. Isso aí vai tirar o excesso, ó. Tá vendo, ó? Eu gosto de ir ralando assim. Às vezes é até melhor que o barbeador, ó. Tá vendo? Ele vai tirando o excesso da cerda. Essa tesoura é de escola mesmo, ó, gente. Aí você posiciona aqui e vê se ele tá certo aqui de lado. Se não tá, você volta lá. Corta de um lado. Corta do outro. Uma paradinha reta em cima. E aí eu já começo a lixar. Lixa de pé, tal. Pode ser daquela lixa de casa. Ó. Aí, ó, que delícia. Ele vai ficando, ó. Tá vendo? Aí você ainda vai olhando se isso aqui vai ficar bem grossão. Se isso aqui continuar grosso, você vai ter de ir diminuindo. Cortando mais camadinhas. E diminuindo. A ponta tem de ficar mais fino do que o pé, gente. Ó. Tá vendo, ó. A ponta ainda tá mais grossa. Tá certo? Então você ainda vai, ó. Cortando esses excessos. A ponta fica mais fina que o pé. Você vai ir cortando em camadas, tá? Ó. Ah, bro, se ele fica bem regular? Não, gente. Ele não vai ficar regular. Tá? Não fica tão regular. Espelhinha assanhada aqui, ó. Você corta todos esses bichos assanhados. Então é um processo lento, gente. Tá, ó. Não é um processo tão rápido assim, gente. Aí o pessoal às vezes quer comprar e quer que no outro dia já esteja em casa. Não, gente. Mas vai com muito amor, muito carinho, tá? Vai tudo preparado. Vai tudo preparado do jeito pra vocês pintarem mesmo. Tá? Vocês vão amar esses pincéis, ó. Aí, lixa. Pressiona aqui com o dedinho pra não quebrar o seu pincel. E lixa. Antes de você pintar... Antes de você pintar... Você... Você pega e... E deixa na água. Ele demolha um pouco, tá bom? Até aqui, ó. Não precisa cobrir a madeira, não, na água. Senão ela apodrece. Olha aí. Tá vendo que ele já tá ficando ótimo? Se aqui já ficou largo, na lateral, eu corto um pouquinho. Deixar mais reta aqui a ponta. Ó. Um pouquinho mais reto. Tá? Eu gosto da ponta mais quadrada. Porque... Porque ela facilita assim, ó. Mais quadrada? Porque você pode fazer... Tá? Aquelas... Desligou aqui o computador. Com um pouquinho mais escuro. Porque você pode fazer aquelas lousinhas, né? Aqui com a lateral do pincel. O computador descarregou, eu acho. Ó. Os pelinhos aqui assanhado. Olha aí. Que beleza, né? Um, dois pincéis. Pronto. Eu entrepreparei três pincéis aqui. Esse do cabo vermelho. Esse aqui não. Porque ele já é um filete. Tá? Porque ó. A pontinha dele, como é fininha. Então, ele não corta. Tá bom? O número aqui. Dá pra ver aí, né, gente? Então, esse aqui, ó. Ele não mexe. Ele já é um filete. Ele não tem pelo. Eu mexi um pouquinho nesse, tá? Aparei um pouquinho. Essa é a cerda dele. Do pituá. Gostaram, gente, da aula? Então, pessoal. Esses são os pincéis que eu tô enviando pro pessoal aí. Que compraram. Olha aí como ele fica bom. Vendo? Espero que vocês tenham gostado. Só foram as dicas aí para vocês. Deus abençoe a todos, pessoal. E vai pro YouTube, tá? Se você quiser rever essa aula. Ela vai tá lá no YouTube, no canal. Ah, tá aqui. Ah, o número. Desculpa. Tá aqui. Vai tá lá no meu canal também, Isa. Pintando com alegria. São dois apps, tá? Tanto o 8.2 quanto o de baixo. Deus abençoe a todos, pessoal. Fiquem aí. Sim, aí depois... Deixa eu mostrar aqui. Como é que o cachorro bateu aqui. Ó. Depois eu pego o papel bolha. Coloco eles nesse papel aqui, ó. Aquele papel que a gente tá vontade de pocar as bolinhas, ó. Tá vendo? Eu coloco ele nele. E coloco dentro do envelope. Tá bom? Coloco nele. E coloco no envelope. Então, se você quer enviar coisa pouca, ó. Por quê? Porque como é pincel, pode ser que ele rasga o envelope. Ele estando no papel bolha. Tá vendo? Ó. Ele não precisa. Aí eu pego aqui o kit do pessoal. No papel bolha. E dentro do envelope. Aí coloco o endereço certinho. Ó. Tá vendo que ele cabe normal, ó. E ele vai como carta. No preço de carta. Ele não vai no preço de caixa. Porque se você botar no... Ah. Professor. Bota numa caixa. Se eu colocar numa caixa, gente. É o dobro do valor do pincel. É bem mais caro que o pincel. Entenderam? Então, quando vocês quiserem mandar um pendrive. Uma... Um DVD. Um álbum de foto. Uma coisa pequena. É ótimo vocês fazerem isso. Pra que vocês economizem o frete. Até se for um pano de prato só. Tá? Um guardanapo. Vende um guardanapo só. A menina que é lá em São Paulo. Dobra ele direitinho. Tá? Que ele vai caber no envelope. Enrola com papel bolha. Coloca no envelope e envia. Como carta. É bom. No álcool é bom pra tirar o excesso de tinta. Tá bom? Tá bom? Vem seis. Tá? Vem seis. Vem esse kit aqui. São os ideais de pintar. Pera aí. Não. Vem esse aqui também. Seis. Vem o filete. O pituar. O doze. O oito. O quatro. E o dois. Eu agora vou preparar esses dois aqui. Já vou embrulhar pra cliente. Pode sim, Glória. Deve fazer assim. Irei fazer, Sueli. Tá bom? Gente, Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus.